Boa noite galera do canal Emanuel Forex Trader. Eu tô vindo hoje aqui nesse vídeo mostrar a diferença entre duas estratégias que são distintas pelos parâmetros usados e mostrar de que forma aconteceu cada uma. Na verdade eu sei dizer em relação a que eu adaptei a forma como aconteceu. Em 2017 eu operava e tinha bastante stress. Nesse ano eu decidi parar e em 2018 depois de uma viagem para fora vim decidido de voltar no Forex, porém de uma forma totalmente diferente. E vendo os vídeos da Chayane, H498 que é a estratégia que ela publicava, compartilhava, me veio a ideia de operar sem stop loss, mas não da forma como ela fazia. Porque eu entendo que da forma como era mostrada no vídeo, não teria muito futuro. Por que? Aí justamente as três diferenças que ficam bem claras entre as duas estratégias, entre a H498 e a MA200. que são, os pontos são esses. Eu vou até pegar aqui um quadro. Os pontos são esses aqui. TP, o alvo. Na estratégia dela não ficava claro qual seria o alvo. Então eu teria aqui, por exemplo, uma vela de alta, né? Aqui seria um ponto de venda. Desceu, provavelmente bateu nos 15 pips, ganhou. Beleza. Subiu, venda, subiu venda, subiu venda, subiu venda. Quatro ordens de venda, numa conta standard, né? Lote mínimo 0.01, provavelmente. Então algumas situações lá ela quebrava. Ela mostrou, inclusive, no início do vídeo, quebrava. Por que? Porque era uma conta padrão, uma conta que tu precisa ter um capital relativamente alto pra poder se segurar no mercado. Tá? Então, alvo. TP. É importante. Tem que ter. Porque se tu deixar a carga de um retorno à média, às vezes tu pega uma tendência de alta aqui, ó, que não volta, e aí caixão nivela. Tipo de conta, tá? Tipo de conta. Aqui, ó. Tipo de conta. Tipo de conta também é importante. Numa conta padrão, o preço, a cada movimento dele, deixa tua conta muito no negativo. Como eu faço? É, conta micro, que é uma conta que faz o preço se movimentar em centos, né, centavos de dólar, e não sobrecarrega tanto, tá? A alavancagem tem que ser uma alavancagem alta, que permita que tu tenhas uma margem grande pra abertura de ordens, tá? Distanciamento entre as ordens. Isso aqui pra mim é um ponto... Ambos três são, mas isso aqui é fundamental. Ela também não deixava claro. Se entre essa ordem e essa, eu teria que ir no distanciamento mínimo. Eu via nos vídeos, inclusive, uma subida aqui, aí tinha um candle pequeno, já orientava uma nova venda. E se eu fizer isso numa conta padrão, sem alvo, vai quebrar, vai quebrar mesmo. Então, pra mim, não servia dessa forma. Eu precisava ter uma conta que se sustentasse, que me desse lucro consistente, e que me desse segurança do que eu tava fazendo. Então, essas três diferenças foram fundamentais, tá? Alvo. Eu boto um alvo de 15 pips ou 250 pontos. O tipo de conta, a conta que eu uso é uma conta micro. E eu estabeleço o distanciamento mínimo entre as ordens de 25 pips ou 250 pontos. Essas três diferenças são as principais, tá? É claro que existem outras, eu aplico hoje um filtro, um filtro ADX, um indicador também, um indicador RSI, né? E isso me permite, em alguns momentos, eu deixar de abrir a ordem ou abrir a ordem, levando tudo isso em conta, tá? Então, eu acredito que as pessoas que a gente tem ali no grupo do WhatsApp, eu primo principalmente pela segurança da conta, diminuo o risco. Eu prefiro ganhar menos, mas tenho uma conta bem equilibrada. Então, todas as sextas-feiras eu anoto na planilha qual o meu drawdown atual, o drawdown histórico que eu tenho da minha conta desde o começo, o meu ganho, o lote que eu uso, né? Tudo isso, eu acho que é importante esse acompanhamento justamente pra saber o que tá fazendo. E eu precisava fazer esse vídeo mostrando que existe uma diferença entre as duas estratégias. Eu deixo claro que a estratégia dela foi primordial pra que... Pra o dia de hoje, pra eu operar da forma como eu faço hoje. Provavelmente eu nem estaria operando, mas se não fosse essa estratégia, né? Ela publicou, eu acho, no YouTube, várias pessoas, milhares de pessoas viram. E provavelmente várias fizeram adaptação. Eu me permiti fazer uma adaptação. E depois que o estresse acabou, Hoje, além do meu trabalho, que eu trabalho de dia, né? Depois, à tarde, eu fico praticamente em função de compartilhar o que eu sei de Forex com pessoas no grupo, né? No Facebook, agora no canal. Eu pretendo, mais pra frente, fazer outros tipos de serviço, mas... A ideia é que mostrar que o Forex é um caminho, hoje, pra tu poder ter uma renda alternativa. Muita gente pode viver disso. E o principal, pode fazer isso sem estresse, de uma forma prazerosa, como eu faço hoje. Então, quando eu vi que eu tava no caminho certo, eu precisava compartilhar isso com o máximo de pessoas. E eu quero só aumentar isso. Que as pessoas possam ter liberdade pra operar, pra fazer. E ficar feliz no fim do dia só colhendo lucro. E aumentando o capital. E muita gente fazer disso aposentadoria, ou... Sabe, pode sacar todo mês e fazer disso uma renda extra mesmo, pra lazer. Mas o que importa é... Além da minha satisfação pessoal, pra mim, isso não basta hoje. Eu preciso que veja as outras pessoas fazendo e sendo felizes. Mesmo que seja adaptado. Não precisa fazer da forma como eu faço. Claro que não. Pode fazer. Pode pegar, mudar um parâmetro aqui. Tem várias pessoas que mandam ideias. Olha, Manoel, posso usar a média tal, média tal, média tal. Pode. Por que não? Vai dar certo? Pode dar certo. Pode ser muito melhor, às vezes, do que essa. E aí a gente vai compartilhando ideia. E aí, se eu fizer algum dia alguma mudança, eu sou você o primeiro a colocar na internet, justamente, pros próximos que forem vendo. Podem ter a possibilidade de melhorar ainda mais. E eu acho que a gente, em conjunto, faz um trabalho bem melhor, às vezes, do que se eu ficasse fazendo sozinho, eu não ia ter as ideias que me surgem hoje, se não fosse essa galera toda ajudando e dando dicas. Isso é fantástico. Beleza, galera? Então, a ideia hoje foi ela esclarecer a diferença entre as duas estratégias. A H498 da Cheyenne e a MA200, que é uma adaptação à estratégia da Trader Cheyenne. Beleza? Valeu, galera.